Olá galera, como é que vocês estão? Tudo beleza? Basta em Fute na Área trazendo para vocês mais um vídeo dessa vez É o Pestubers News Sua fonte semanal de notícias sobre os jogos de futebol virtual Excetuando-se, obviamente, o eFootball E lembrando que desde já eu te peço like Inscreva-se no canal, compartilhe para os seus amigos aí E amanhã a gente tem Pestubers Cast, o maior cast sobre o eFootball do Brasil Então se você puder dar aquela moral, comparecer com sua dúvida, com sua pergunta, com seu comentário Vai ser bastante útil na bancada, aquele quarteto fantástico, né? Eu estarei lá, DR18Gamer, Léo Joaima e Fábio Presida, beleza galera? Então vamos aqui falar sobre os jogos, né? Então tá aí o FIFA, galera O FIFA, né? Ou o EAFC, como você preferir Vai chegar às cartas dos jogadores em homenagem ao Ballon d'Or O que é o Ballon d'Or? O Bola de Ouro, né? Vai chegar a esse evento, né? E a Salma Pararruelho já vai ter uma carta especial e tudo A galera que tá jogando disse que abriu E tinha uma escolha entre Rodri, Lautaro, Thalib e Rubem Dias, né? E Bellingham E o cara comentou aqui E provavelmente muitos jogadores Teve, por exemplo, o Mbappé e tudo por empréstimo Então a galera aí vai ganhar cartas por empréstimo, né? O Chris Wood, né? Ganhou a carta do Play of the Mount, né? Ele foi um dos principais jogadores do campeonato inglês, né? Jogador do Nottingham Forest, né? Fazendo vários gols O Nottingham Forest hoje é uma das surpresas da Premier League, né? Estando em, se não me engano, terceiro ou quarto lugar Mas sim, uma posição muito alta pro... A gente acredita que o Forest fosse ficar Conseguindo aqueles pontos que a gente sabe Que é um time que às vezes luta pra não ir para a Championship Pontos muito importantes, então tá lá Quem sabe o Forest não vá para uma competição europeia Lembrando sempre que o Nottingham Forest é bicampeão Antigamente era a Copa dos Campeões E que virou a Champions League Então o Nottingham Forest é bicampeão, né? Então tá aí, né? O Chris Wood E aí, mostrando, ó O Player Pick, né? Aí, por exemplo, esse aqui o cara teve O Bellingham, o Mbappé, o Vini Jr., o Rodri e o Haaland, né? As principais escolhas, né? Pra empréstimo, né? Muitos vão escolher o Mbappé, né? Porque é um dos metas do jogo Mas, por exemplo, se vier o Bellingham Vini Jr., até mesmo a carta do Rodri é muito boa Até mesmo o Haaland também são ótimas cartas E no feminino também você vai receber uma cartinha, né? Aí, no caso, tem a Aitana Bomati Que foi a eleita melhor do mundo, né? Pela segunda vez, pela segunda vez Forma consecutiva A Salma Parahue, o Smith, o Johan e a Gwynn Então tá aí, cartinhas legais pra galera que gosta de jogar aí e tudo Também teve o End of Era, né? Foi adicionado, né? Da O'Hara, lateral americana, né? Uma lateral de muita qualidade e tudo Fez história com a camisa da seleção americana E está aposentando, né? Está aposentando e pendurando suas chuteiras, né? E aí, galera, também alguns jogadores, né? Dos Road to the Kino Kauts, né? O Rumo ao Mata-Mata, né? Ganharam alguns upgrades, né? No caso, o Romeiro, o Garnat, o Nico Williams E o Stac, o Henderson Kost, o Iek, o Sam Maximam E o Zubimendi, jogadores da Europa League, né? Porque a Europa League já está naquelas... Naquelas... como é que a gente pode dizer? Naquelas fases, né? Onde os clubes estão conseguindo muita coisa, né? E aí, por exemplo, as cartas... algumas do Ballon d'Or, né? E tudo, então, assim... Muita cartinha chegando, muita coisa chegando no IFC Você que joga aí, desejo muito boa sorte Suas WL e seus jogos, beleza? Já no EFL, galera A Strikers postou um vídeo, né? Mostrando sobre os dribles, né? Mostrando sobre essa questão dos dribles, né? Como os dribles deles serão úteis, né? E alguma... e também a questão das animações, né? Mostrando a evolução do jogo Do que a gente pode esperar no... Vindo por aí, né? No lançamento Lembrando que o jogo está previsto para Lançamento antecipado no dia 28 de novembro E uma semana depois, no dia 5 Vai estar lançado de forma global Inclusive, até mostrar pra vocês O Elginash Love postou, né? Aqui sobre isso, né? Que o jogo já está basicamente pronto, né? E que o... O jogo, a liberação Está agendado para dia 5 de dezembro Então só vamos Por quê? Porque eles colocam data de 5 de dezembro Que é a global Mas tem o acesso antecipado Pra quem comprou a versão A versão antecipada, né? Então tá aí Mostrando mais uma vez aí Que o EFL está em vias De estar chegando Então galera que... Fica em dúvida às vezes Adiamento, essas coisas A Strikers não trabalha com isso Já colocando aqui no seu perfil Já as datas, beleza? E o Goals, galera O Goals veio bem interessante, né? O Goals veio uma... Nessa semana, né? A galera pôde testar, né? O Goals, né? Com algumas novidades e tudo Na galera da... E a galera elogiou bastante Achou o jogo bem interessante Jogo bem legal Bem divertidinho Óbvio que é uma versão bem alfa Uma versão crua ainda do jogo, né? Mas o jogo trouxe algumas coisas bem legais Pra galera se divertir Pra galera curtir E é um projeto legal Um projeto interessante Que eu creio que vai dar muito certo E que vai ser mais um jogo No meio dos jogos de futebol Mas com a temática mais voltada pro jogo Mais cartoon Um que a gente brinca Mas seria mais um Fortnite, né? Do futebol, né? Virtual Mas a ideia deles é muito boa E eu apoio sempre novas ideias Que venham Cheguem Para Mudar tudo E aí E o playtest tá aberto, né? Então a galera que quiser jogar Tiver no PC e quiser jogar O playtest do jogo Está aberto, né? Então, no mais São essas as novidades Dos jogos de futebol virtual aí Espero que tenham gostado O Man of the Match Também não falou mais nada Não comentou mais nada Então a gente não pode Trazer aqui É... Maiores informações Mas os outros jogos Trouxeram novidades Beleza, galera? Então, tamo junto Muito obrigado a todos vocês Que colaram Que deram essa moral Valeu Até a próxima Fui! Fui!